E aí rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem. Lucas aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensores das Almas. E hoje rapaziada, um vídeozinho para vocês, um vídeozinho importante da atualização que a gente recebeu hoje. Basicamente a atualização 16.0.0 chegou no jogo e com um sistema de conquistas, né rapaziada? Que é o sistema de achievements que chegou hoje com essa atualização, que teve a manutenção de ontem para hoje. Então a gente vai estar fazendo aí essas boas-vindas à atualização, a gente poder ver o que tem para tirar dúvida da rapaziada. Tem a galera que já está em dúvida lá no grupo, então também a galera que é do canal, que é apenas do canal, deve estar em dúvida também. Então hoje eu estou aqui para esclarecer para vocês aí, sanar suas dúvidas sobre esse sistema de achievements, que é bem tranquilo, tá rapaziada? Eu acabei já olhando na minha conta principal para poder fazer um vídeo aqui para vocês, tá? E agora eu vou entrar pela secundária para vocês verem como que funciona, tá? Se vocês gostaram do vídeozinho, deixa o likezinho para dar aquela fortalecida no canal e quem é apenas viewer aí, se inscreva para vídeos também todos os dias, tá? Então vamos olhar rapaziada para a gente poder ver aqui como que está essa atualização, bora lá? Beleza galera, a gente está aqui na tela inicial, tá? A primeira coisa que a gente já bate o olho é que o botão de amigos foi removido da tela inicial, tá galera? Então a gente tem um novo botãozinho aqui, chamado de achievements, né? Que eu vou estar comentando com vocês como que funciona. O botão de amigos, ele foi aqui para as configurações, tá? E o botãozinho aqui com o coraçãozinho, a carinha, é o botãozinho aqui de amigos, beleza? Então apenas teve essa mudança aqui para poder adicionar esse novo botão, tá galera? Então vamos lá nas news, para a gente poder ver o que chegou então, né? Com essa atualização 16.0.0, tá? Então a gente vai estar entrando aqui, beleza? E o que a gente tem aqui de informações rapaziada? Basicamente aqui então é a atualização da versão 16.0.0, tá? E aqui está falando que o sistema de conquistas foi adicionado, tá? No caso aqui, olha lá, por completar as condições de conquista, permitirá que você desbloqueie efeitos permanentes, chamado de Brave Bonus, que se torna o jogo mais fácil de jogar, tá rapaziada? Então essa primeira informação que a gente tem aqui, basicamente ela já diz para que vai servir o modo, né? Você vai estar fazendo ali quests, vai estar fazendo missões, missões que a gente já faz mesmo dentro do jogo, tá? Completando quest, completando guild quest ali, você vai estar conseguindo essas medalhas e com essas medalhas você vai estar trocando ali por efeitos permanentes para estar ajudando a sua conta, tá bom? Aqui embaixo essa informação é sobre o Senkaimon, tá rapaziada? A gente vai ter um display para estar mostrando o tempo de cada andar que a gente pegou no Senkaimon, tá? Isso aqui é interessante para quem gosta de fazer speedrun, tipo o Tukibankai, rapaziada, para quem conhece o canal Tukibankai, ele sempre faz speedrun de Senkaimon, né? E também até para mim que estava pensando em começar, isso aqui é uma boa notícia, né? Tipo uma boa atualização ali para dentro do jogo, para quem gosta de speedrun, para estar mostrando o tempo que fez em cada andar para andar, tá? Então esse aqui é bem bacana, beleza? Aí aqui ela fala o seguinte, rapaziada, o seu melhor tempo de conclusão agora será exibido na tela de preparação da missão do Senkaimon, tá? O tempo de conclusão mais rápido para cada estágio será exibido, o tempo mostrado em tempo total na sessão de progressão na missão de Senkaimon, na tela de menu, meus status, refetirá o tempo mais rápido alcançado no maior número de andares concluídos, tá? Então basicamente cada andar vai estar mostrando o seu tempo ali feito certinho, então você sabe o andar ali que você fez um tempo maior ou um tempo menor de você queira, bater esse tempo e obviamente lá na tela dos mais status mostra o tempo total, né? E aqui eles finalizam falando que os tempos serão exibidos na ordem que você termina as quests, tá rapaziada? Do mais rápido para o mais lento, tá? Então é isso que dá para você saber qual o estágio que vocês realmente ali ficou demorando para fazer, que você queira melhorar ali o seu speedrun, tá? Então como eu disse, muito bacana ali para quem gosta desse tipo de desafio, tá rapaziada? Rapaziada, essa próxima informação aqui é bem importante, tá? Que aquela live vai estar removendo algumas free orders, beleza? Que fica aquela terceira aba que a gente tem das orders normais, tá? Então eles estão falando aqui o seguinte, tá rapaziada? Presta atenção. Quando introduzimos o sistema de conquistas, removeremos aqui as orders livres, tá? Que são, a única coisa que ela vai deixar aqui serão os tempos relacionados a login, tá? Então, tipo assim, relacionado a personagens, acessórios, spirit orbs, coins e outras recompensas, aqui estão falando que eles vão ser colocados gratuitamente, posteriormente disponibilizados através de outros recursos do jogo, com certeza ali do sistema de achievements, tá? Por mais que a gente tenha orbs ali, quando a gente completa aqui tanto número de personagem, eles vão ser implementados em outro lugar em vez das orders livres, beleza galera? Então, tipo assim, basicamente eles vão só tirar de um lugar e colocar em outro, tá? Então isso aqui é bem interessante, beleza galera? O próximo que a gente tem aqui é sobre a Guild Quest, tá rapaziada? A Guild Quest aqui então vai ser aumentado o número de tickets, beleza? Que a gente vai ter ali pra estar jogando. A Calabi já fez isso, ela vai lá, coloca e tira, né? Agora eles estão colocando de novo, tá? E a mensagem aqui é o seguinte rapaziada, aumentaremos o número máximo de passes da Guild Quest, né? Que é o ticket da Guild Quest, de 5 para 10, para que os jogadores possam experimentar mais equipes e combinações de equipamentos, tá? É, já tinha isso, né? Como eu disse, né? Já tinha, essa, essa, essa feature já tava dentro do jogo, eles tiraram, né? Tiraram, voltaram pra 5 novamente e agora eles estão colocando pra 10 novamente, tá? Isso que é legal pra quem gosta de testar vários tickets, né? Quem gosta aí de ter mais opções, tem, vê, é raro, mas tem vezes que eu tenho que ir fazer mais de 5 vezes a Guild Quest pra estar tentando ali alguns times, tá? Isso é muito bom, né? Pra quem lá era que queira tentar mais aí, então isso aqui é um negócio bacana, beleza? Rapaziada, e por fim aqui um problema que foi corrigido, tá? Relacionado aqui à arena. Aqui a Calabi fala o seguinte, tá? Personagens com aquele, aquela soltrite de last hit de 15% na arena, né? Tá falando que poderia desaparecer aqui enquanto você tava jogando a arena. Então basicamente você não conseguia ativar esse soltrite se caso fosse jogado com esse personagem, tá? Então eles corrigiram aí esse erro que tava tendo também, beleza? E aqui eles terminam falando, né? Como é a compensação por esse erro aqui, 5 órgãos serão entregadas às suas Gift Box, beleza rapaziada? Pros afetados, tá? Pra quem tava tendo esse problema aí, tá? E eles terminam com aquela famosa frase, né? Pedimos desculpas, qualquer que é conveniente, esperamos que você continue gostando do jogo. Exatamente, Calabi. Exatamente, cadê as minhas 5 mil orbs de compensação, Calabi? Brincadeira. Rapaziada, então esse aqui é a atualização, tá? A gente vai ver agora o sistema de conquistas, também o sistema do Senkaimon que foi alterado aí, tá? O sistema de tempos. Vamos ver agora tudo que entrou no jogo pra mostrar pra vocês, bora lá. Então beleza, galera. A primeira notícia que a gente tem aqui então, eu vou passar meio na ordem aqui, tá? É o esquema da Guilty Quest, como eu disse pra vocês, beleza? Se a gente for aqui na parte de cima, a gente consegue ver aqui que os tickets agora vão até 10. Como eu disse, é muito bom ali pra galera que quer testar mais times. Galera que não tá conseguindo fechar, vai testando vários times também. Isso aqui é interessante, tá? Então é um negócio que eu já tinha e a Calabi trouxe de volta, né? Então, beleza. Esse aqui é um ponto positivo pra Calabi aí, tá bom? Pra gente poder tá testando ali mais times, mais tickets pra tá gastando. Agora aqui a gente vai falar sobre o Senkaimon, tá rapaziada? Que é bem rápida a informação aqui pra vocês, tá? Que é sobre o esquema do tempo, rapaziada. Então eu vou pegar qualquer andar aqui como exemplo pra tá mostrando pra vocês, tá? Por exemplo aqui ó, o andar do Bia Kid que eu usei ele no 75, tá? Então a gente clica aqui na fase, beleza? E aqui a gente consegue ver o tempo que a gente fez com esse personagem, rapaziada. Então vocês podem ter uma ideia ali se vocês podem melhorar, né? O tempo ali que vocês podem bater ali. Então já fica mais fácil pra vocês administrar a vocês a descer mais o tempo da sua speedrun no Senkaimon, tá? É uma informação que a Calabi colocou ali que ela falou que ia deixar na ordem do tempo menor pro maior, tá? Só que aqui como eu não sei se essas torres aqui influenciam, se vai ser essas torres aqui tanto a normal quanto a extreme. Mas pelo menos a especial aqui tá todos os andares aqui na sua ordem normal, tá? Então basicamente tá o seu tempo aqui, tranquilo, né? E também na parte do My Status lá, onde que mostra todas as torres também tá tudo em ordem das torres quando ela chegou. Beleza? Então aqui eu não vi esse esquema aqui do tempo menor pro maior, tá? Talvez eu não sei se eu tô olhando errado aqui também. Mas pelo menos aqui a gente consegue ver o tempo em cada estágio, beleza, rapaziada? Tem uns que é bacana. A Calabi adicionou aí pra gente, tá? Rapaziada, então a gente clicando em conquistas, a gente abre essa aba aqui, tá? Que é basicamente um tutorial básico pra mostrar pra vocês como que funciona, tá? Mas foi como eu disse pra vocês, tá galera? Aqui tá escrito assim ó, ao completar as condições das conquistas, você ganhará Brave Keys, que podem então ser usadas para desbloquear efeitos permanentes chamados de Brave Bonuses, que tornaram o jogo mais fácil pra jogar, tá? Então a imagem aqui é basicamente auto-explicativa, tá galera? Então você fazendo aqui modo história, upando o personagem, fazendo quest, fazendo aqui o de quest, fazendo evento. Então você vai tá ganhando essas medalhas, que são os emblemas, né? A gente tem aqui o de bronze, de ouro, de prata e também aqui o de platina, tá? E também ganhando essas chavinhas aqui, beleza? E a gente vai tá trocando por recompensas, tá? Ou algum efeito dentro do jogo pra tá deixando o jogo, como o próprio aqui fala, mais fácil, beleza? Então vamos lá, gente, clicando aqui na próxima aba, tá? Então aqui a gente tem as missões pra tá fazendo, tá? Aqui a imagem já tá mostrando lá pra você ver, ó. Completar a parte 1 da história, né? Substituto de Shinigami aqui no normal. Terminar a parte 1 aqui no hard também. Terminar a parte 2 aqui no normal, no hard. Então a gente vai tá ganhando essa medalhinha aqui de bronze e também 5 dessas chavinhas, tá? Que vai ser usadas aqui pra tá trocando, então, pelas recompensas que eu vou tá mostrando pra vocês, tá? Então vamos lá. Então aqui tá falando 4 diferentes emblemas serão ganhados aqui, né? Quando você completa, beleza? E aqui são os esquemas de efeitos permanentes, tá galera? Então você tem que upar esses esquemas dos bônus, beleza? Então eu tô falando aqui o seguinte, rapaziada, os Brave Keys adquiridos das recompensas, né? Dos achievements aqui. Podem ser usados para dar upgrade, né? Power up aqui nos Brave Bonus. E criar itens de upar personagens, de material também. E também sumo tickets, tá? Então você também pode ganhar ticket de sumos aqui por tá upando esses esquemas aqui com as chavinhas, tá bom? Beleza? Essa parte aqui, né? Olha lá, tá vendo? Upar os Brave Bonus também aumentará aqui o seu total level, beleza? Aqui tá mostrando aqui que tá level 3 barra 20. E tá indo aqui por 4 barra 20. Então você tem vários levels, várias metas pra tá atingindo aqui. Pra tá melhorando ainda mais, tá? Então o que a gente vê nessa imagem aqui, rapaziada? Tá nível 2 barra 10. Olha lá, cria 30 Spirit Orbs. Dias requeridos aqui, né? Dias que você precisa ter são 7. Então basicamente você tem até Orbs pra tá ganhando aqui. Isso aqui é bem interessante pra veterano também. É muito bom, tá? E você pode tá upando isso aqui pra tá ganhando ainda mais, beleza? Aqui embaixo tá mostrando aqui, é, aumenta a chance de receber, né? É, uma raridade mais alta de status boost, de extra status boost lottery, tá? Então esse aqui é, se eu não me engano, esse aqui é o status extra de transcendência, tá? No caso esse aqui vai ajudar a facilitar ainda mais a gente pegar um efeito certo na... Um efeito extra de um personagem na transcendência ali, muito bacana. Então a gente upando aqui, aumenta em 1 estrela pra 50%, 2 estrelas aqui 30% e 3 estrelas também aqui 20%, tá? Então você upando aqui, com certeza, essa chance aqui ficará maior, tá? Vocês podem ver que aqui tá 1 barra 10, tá? Então, sei lá, vamos supor que o 10 barra 10 seria uns 40% pra 3 estrelas? Não sei, né? Tipo, só dando um exemplo aqui, tá rapaziada? Então basicamente são coisas ali que deixam o jogo pra gente muito melhor, tá? É, mesma coisa aqui ó, Spirit Orbs e suporte pra transcendência. Aqui tá 4 barra 20 também. E aqui tá 3 barra 10, galera. Mesma coisa lá, vai pra 35 Spirit Orbs, dias aqui que precisa, 7 também. Mesma coisa aqui ó, aqui tá 1 barra 10, aqui ele não mudou nada, tá? Mesma coisa aqui do efeito extra de transcendência aqui. 50, 30% e 20, beleza? Então, a gente tem que dar uma olhadinha depois pra ver como que funciona. Mas basicamente você vai pegando então essas chavinhas e o pano, esse sistema aqui pra ficar mais fácil pra vocês ter sorte, digamos assim, né? Aumentar o seu drop rate pra algumas coisas e algumas fragmentos aqui você consegue pegar mais rápido, tá? Ou você pega mais de boa, na verdade. Beleza? Então aqui tem o sistema de você pegar o que você fez, né? De conquista, tá? Então beleza, aqui ó, lá. Pegue os itens craftados aqui pelo Brave Bonus, tá bom? Aqui tá falando o seguinte, os itens pegos começarão no próximo período de criação. Então, basicamente você fez aqui, você só pode pegar ele no próximo período. Você vai começar um outro, você pode pegar ele, entendeu? Então você não pega ele na hora, tá? É, beleza? Então aqui a gente tem Orbs, né? 25 Orbinhas aqui. Aqui tem 10 Soul Tickets também, tá? Caso o cara aqui completou a conquista, vou mostrar pra vocês. Então beleza, galera. Tô na página aqui dos achievements agora, a minha conta, beleza? Então o que a gente pode perceber aqui, ó? Eu, no caso, a minha conta, eu tô com 1.400 dessas chavinhas, tá? Eu vou tá mostrando por que que eu tô com 1.400, beleza? Vocês percebem que cada medalhinha dessa que a gente pega, a gente pega uma quantidade dessa chavinha, tá? Então vocês percebem aqui, ó, que no caso a bronze aqui ela dá 5, a prata dá 10, a platina dá 40, a dourada aqui dá 20, tá? Então, se vocês também for aqui no perfil de vocês, no My Status, tá? Você consegue ver quantas que vocês têm, tá? Se vocês pegarem o valor que cada desses emblemas dá com as chavinhas, vai bater a quantidade certinha que tá mostrando lá nos seus achievements, tá? Beleza? Então essa aqui é a primeira informação que eu tenho pra passar pra vocês. Então foi de medalhas que vocês pegaram por concluir as missões do seu próprio jogo, tá? Aqui não mostra todos, tá? Ele mostra aqui missões que você completou, mas vocês podem ver que no perfil lá eu tinha de platina, tinha dourada, tá? Eu não sei por que não tá mostrando aqui, tá? Acho que é porque fica muita coisa, eu acho que aquela aba deixa só alguns aqui, não sei. Mas foi a quantidade aqui de missões que eu fiz, tá? Essa aba aqui, rapaziada, são missões que a gente tá muito próximo de completar, tá bom? Então eles ficam mostrando aqui pra saber aqui as chavinhas que você tem, o emblema que você vai pegar também, tá? Olha lá, battle power de 1 milhão e 600, battle power de 1 milhão e 500 aqui, chega ao player ranking de level 200, tá? Então aqui as missões que tá muito próximo de completar, elas deixam nessa parte, beleza? E aqui as que são all, são missões aqui que são variadas, né? Todas aqui que tem pra completar e a maioria aqui é tudo bronze, mano. Você vê que é tudo, você pega pouca chavinha, né? Tudo 5, 5, 5, né? E tem uma de ouro aqui também, olha lá. Chegar no player ranking também, level 200, né? Que também fica naquela, na... muito próximo de completar aqui, tá? Então é basicamente isso, rapaziada. Você tem missões aqui pra tá fazendo, né? Pra tá completando. Assim que você completar, você ganha esses emblemas que ficam no seu perfil e essas chavinhas que você usa pra tá upando, rapaziada. Então, pra você upar aqui o Brave Bonus, você vai nesse botãozinho aqui, ó. Brave Bonus, tá? E aqui a gente vai tá ganhando, então, benefícios permanentes dentro do jogo, tá? Deixa eu ver qual que dá pra mim escolher de bacana aqui, ó. Tem aqui Spirit Orb, sistema de Spirit Orb, né? Sistemas, tá? A gente tem aqui Link de Transcedência também. Character Order, Transcedência Order também e Links Olders, tá, rapaziada? Eu vou começar pelo primeiro aqui pra começar a upar, tá? Então ele vai criar aqui Spirit Orb, beleza? E também vai ter a chance de receber um efeito extra aqui na Transcedência, tá bom, galera? Então eu vou dar um play aqui. Então vamos lá, vamos criar aqui Spirit Orb. Ele vai gastar 55 chavinhas, tá? Tá, beleza? Vamos criar aqui. Tá, beleza, lá, ó. Criar Spirit Orb. Cria 25 Spirit Orb. Dias que precisa aqui, 7, tá? Então você tem uma semana aqui pra tá pegando essa recompensa. Olha lá, você não pode fazer um Power Up. Você quer usar suas Brave Keys para dar o Power Up no Brave Bonus, ok? Aí foi uma chavinha ali, teve até um efeitinho, tá? E aqui a gente deu o Power Up e a gente criou 25 Orbs, tá, galera? Então aqui a gente pegou o nível 1, tá, rapaziada? Então demora 7 dias pra gente poder pegar essas 25 Orbs, tá bom? A gente pode dar mais um Power Up se a gente quiser. Também vai demorar aqui 7 dias pra gente tá pegando, tá bom? Mas vou tá gastando aqui mais uma vez pra tá mostrando pra vocês, tá? Mais uma vez aqui. Então aqui no caso é mais 30 Orbs que a gente pode pegar, tá? Obviamente que isso aqui tem um limite, né? Claro que não vai deixar isso aqui infinitamente pra pessoa poder pegar Orbs infinitas, tá bom? Mas é um ganho a mais ali pra quem é endgame, pra quem quer segurar as Orbs aí, tá? Então bem bacana. E a gente demora 7 dias então pra tá pegando essas Orbs, beleza, galera? E a parte de baixo aqui, como não tem dias requeridos, eu creio que a gente faça instantaneamente, tá? Eu vou tá dando um upgrade aqui agora. Então ele vai tá aumentando aqui a chance dos efeitos de transcendência, tá? Dos lotes extras de transcendência, beleza? Então a gente começa aqui com o primeiro 1 estrela aqui 50%, 2 estrelas aqui 30% e 3 estrelas aqui 20%, tá bom? Então vamos dar um upgrade aqui, beleza? Fazer a boa aqui, dando aquele power up, beleza? Aí, tranquilo, rapaziada. Então aqui o primeiro efeito já foi dado, tá? Então isso aqui vai ser interessante pra galera que usa os pontos de transcendência ali pra pegar uns efeitinhos. Então a gente vai tá sendo beneficiado dessa forma, tá? Vou tentar dar mais um upgrade aqui. Qual que teve a mudança aqui, mano? Ah, beleza. Agora a gente vai pra 45% pra 1 estrela, 32.5% pra 2 estrelas e um efeito 3 a gente tem 22,5%, cara. Então é isso aí, rapaziada. Então vocês conseguem aqui os efeitos, tá? Esse de baixo aqui, como não tem dias restantes aqui, então você pega na hora, tá? O efeito já ativa, você já pode lá gastar e ter essa sorte a mais. E tem os das Orbs aqui que tem dias pra você esperar pra tá pegando, tá? Você não pega na hora, beleza? Mesma coisa que os sistemas. Olha lá, você tem o esquema aqui pra aumentar as fases diárias do Path of Power, que é aquelas fazinhas de bergaminhos que a gente tem, tá? Que são diárias, não é aquelas das semanais, tá bom? E a de baixo aqui é aumentar as fases de Special Move, Turning Ground. Deixa eu ver aqui a quantidade. Ele mostra. Ah, tá. Você pode fazer mais um, rapaziada. Então bacana. Esse aqui é interessante pra poder ativar até o quinto aqui. Pra gente poder fazer um vezes cinco, aí faz a fase de uma vez só. Bem bacana também pra quem upar isso daqui, cara. Vamos ver os outros que a gente tem aqui, ó. Cria Droplet de cada atributo. Cria Silver Scrolls de cada atributo também. Muito bacana, tá? Links e Transcendência Support também. Olha lá, cria Super Links Bot de cada atributo também, tá? Deixa eu ver quanto que é pra gastar. Aqui é quinze. Beleza. Depois eu vou dar uma olhadinha, tá, rapaziada? Não vou gastar tudo de uma vez também. Eu vou gastar com sabedoria aqui nessa conta secundária, tá bom? Cria Links Lot Bot de cada atributo. E Transcendência Scrolls de cada atributo e tamanho. Beleza? De Personais aqui, cria Friend Points. Que esse aqui é mais simples, né? Ninguém liga muito pra Friend Points. Criar Geros de cada atributo. Beleza? E a gente tem aqui também a parte de Transcendência Others. Cria Brave Souls Sumos Tickets. Esse aqui é interessante. Muita gente vai fazer isso aqui por causa dos sumos, né? Deixa eu ver quantos que cria aqui, ó. Ah, dez Brave Souls Sumos Tickets. Olha lá, dias. Dez rest... Tem que esperar dez dias pra tá pegando esses tickets aqui, tá? E aqui embaixo a gente cria pontos de Transcendência. Ih, dá pra ver que é bem pouquinho aqui, hein? Com certeza eu vou aumentando aqui conforme a gente faz, tá? A gente cria Soul Tickets também. Tickets de fase. E cria Essences Scrolls aqui também, né? Que é os pergaminhos de Transcendência, tá? Por último aqui a gente tem os Links Others. E é Criar Coins, né? Que é bem simplão também. Muita gente não vai fazer isso aqui. E tem aqui o bônus de habilidade também, tá? Então, basicamente aqui é mais uma coisinha pra gente talpando. Beleza, galera? Então esse aqui é o sistema de conquistas, tá? Você tem que fazer as coisinhas dentro do jogo, né? Conforme você tem aqui as informações, né? No caso, o jogo ele te mostra as missões que você tem que fazer. Que você pode pegar aqui no momento, tá? Aqui tem os Auls também que você pode tá pegando aqui. Completar a diária. Completar a semanal também, ó. Então, basicamente aqui você tem essas missões pra tá pegando. Pra tá pegando essas chavinhas. Pra tá ajudando vocês a melhorar o seu jogo permanentemente, tá? Não é um negócio que é apenas no momento. Vai melhorar permanentemente, tá? E uma coisa aqui, rapaziada. Que pra mim não esquecer de mencionar pra vocês, tá? Que a única coisa que a gente tem agora aqui é o sistema de login, tá? Que vai tá mostrando aqui a quantidade de dias que a gente fez. Beleza? No caso, ele fica nessa parte aqui agora. E o resto foi tudo pra aquelas conquistas dos emblemas, tá? Uma coisa que eu notei aqui, rapaziada, na gift box. É que a... Essa conquista que eu não tinha pegado aqui, ó. Olha lá. Conquista não resgatada de dias de login caiu tudo aqui, mano. Então, eu não sei se foi só essa daqui agora. Porque eu não tinha resgatado até o momento da atualização. Ou se tudo vai cair aqui agora. Eu creio que foi só aquela que eu não peguei. Tá? De resto aqui... É... Vai ficar lá naquela parte mesmo, beleza galera? Só com o tempo aqui pra gente poder ver, tá? Resgatar essas recompensas aqui. Galera, eu acho que é isso, tá? Eu acho que eu já comentei tudo aqui com vocês o que chegou dessa atualização. É bem simples de entender, tá rapaziada? Ficou bem bacana mesmo. É bacana pra quem gosta de deixar as medalhinhas no perfil mostrando também. Tipo a Limit Breaker Quest, né? Meio que, entre aspas, ostentar. Mostrar o que você conseguiu. O sufoco da sua conta. Essa aqui é a minha secundária, né? Vocês percebem ali que eu tenho uma medalha de platina, 12 de ouro, 47 de prata e 130 de bronze, tá? Com essas missões que a gente fez. Essas... Outra coisa também, rapaziada, pra não ficar na dúvida. Esses emblemas aqui você não perde, tá? Não é ele que você gasta. Você gasta só aquela chavinha pra tá upando os bônus da sua conta. E esse daqui, conforme você vai pegando, ele sempre vai acumular, tá? Também ficando ali disponível pra você ver. Como eu disse, outra coisa também, rapaziada. O sistema do Senkaimon aqui, pelo menos, nem lá na parte do Senkaimon, nem aqui, ele mostra na ordem, tá? Você percebe aqui que algumas torres aqui... É, pra você ver, ó. Tá 31, 30, 29, depois volta pra 33. A Kalab disse ali, pelo menos nas informações, que eles iam deixar do mais rápido que você fez até o mais lento. Nem lá, nem aqui, tá mostrando. Não sei se eles... Se eu olhei de uma forma errada, se eu não consegui ver, tá? Mas pelo menos eu não consegui achar, tá? Rapaziada, é isso aqui, então, que eu tenho pra mostrar pra vocês. Essa é a nossa atualização. Uma atualização muito bacana, tá? Pra quem gosta de jogar o jogo, quer deixar o jogo mais fácil, né? Com as conquistas que você tem ali pra tá fazendo. Muito interessante, beleza? A parte do Senkaimon também, bem legal pra quem quer fazer speedrun. Quer melhorar o tempo ali. Então, ficou bem bacana como tá mostrado, né? Você tem um display ali pra você poder ver, então, o seu tempo, tá? E o jogo ficou, tipo, bem mais otimizado, né? Não otimizado, assim, em questão de velocidade e tal. Mas ficou mais simples pra você fazer as coisinhas aqui. E eu gostei bastante, tá, rapaziada, né? Depois digam nos comentários o que vocês acharam da atualização. Vocês gostaram? Acharam bacana? Faltou alguma coisa que a Calab podia ter implementado? Comentem aí que eu vou tá lendo depois que eu vou tá vendo com vocês. Beleza, rapaziada? Então, esse aqui é o videozinho de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Até mais, meus amigos. Tchau, tchau.